Música Adeus amigos, companheiros de viola Sei que é chegada a hora de eu partir pra eternidade Meu coração chora um pranto de cascata Por deixar a serenata bem na flor da mocidade Adeus viola dedicada a companheira Junto a minha cabeceira é da sombra da saudade De um pobre artista sempre na terra E a serenata que hoje é feca e nofano De um drama de verdade De minha vida um rosário de amargura Só não levo a desventura De querer mal ao violeiro Se eu merecer ir morar lá no infinito Lá o Grinho e lá o Chico Vão ser os meus dois parceiros O nosso trio terá nome da humildade Pois no céu não há vaidade Nem quem manda é o dinheiro Deixo na terra meus colegas combater Cada qual sempre querendo Ser maior que o companheiro Adeus colegas Perdoem a minha franqueza Pois é com grande tristeza Que agora vou lhes deixar Adeus satira Noites frias de garoa Deixo esta vida tão boa Que eu não pude aproveitar Adeus Maria Não chore o destino meu Lembra as palavras de Deus Pra você se conformar Veio dos céus A mente Cristo Ele só O resto veio do pão E ao pão Rescunhora